Opa, fantástico! Estamos de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 22 na área, meus amigos, só para alertá-los aí que sim, já está no momento certo aí para a venda dos informes, então se vocês seguiram aquelas dicas que nós passamos para vocês anteriormente, já dá para vender. Lógico, há uma perspectiva de uma venda melhor futura aí? Sim, por vários motivos, mas eu não posso cravar aqui para vocês, o que eu posso alertá-los é que já está no momento ideal para vocês conseguirem um lucro mínimo 5 mil coins livre, já com desconto de 5%. Então, isso aqui nós pegamos aqui, é uma venda rápida agora, 10,250, sempre 10,250, no máximo 8,5, 10,500 ali. Alguns eu já com a certeza de que iria valorizar por vários motivos, isso experiência, expertise dentro do Ultimate Team, nós já fizemos aqui, até pegando 11 mil alguns itens, falamos nos vídeos anteriores, aqui é mais um alerta. Estou para fazer uma análise ainda hoje, para postar um vídeo já de trade pontual para vocês, está tanto investimento, tanto compra e venda no mesmo ato para lucro, está no mínimo 1.200 coins, isso ainda está em teste, mas vamos fazer aqui e vou mostrar para vocês. Por hora, alertem-se, aqui ó, 14, isso 10,250, pessoal, muito bom. Eu tenho alguns guardados aí, não tenho pressa de vender, perfeito? Estamos a caminhar aí ao final da temporada FIFA 22, uns dizem que não, eu já alerto isso há 15, 16 dias, tá? Que estamos aí encaminhando para o final, muitos já deixaram de jogar, eu tenho que ser transparente para vocês aqui. Então, isso também combina aí na perspectiva positiva de uma venda um pouco mais elevada dessas cartas aqui, legal? Então, ó, isso 10,250, pessoal, muito fácil de fazer. Ah, ainda dá para fazer? Dá, tem momentos específicos, já falo para vocês, tá? Dá uma olhada, pessoal, 8,4, 10,250, lance. Quando nós falamos para vocês, estava rodo no mercado, dava para vocês pegarem. Ah, não pegou, não era, não conhecia o canal, pessoal, aproveita o momento agora, dá uma olhada, vê se você é inscrito no canal. Se você não é, se inscreva no momento agora, tá? Esse é o momento, clique em inscrever-se, tá bom? Assim que a gente postar vídeos aqui, dicas aqui, vocês vão conseguir. Vamos tentar focar aqui para chegar no FIFA 23 aqui, com 80 mil inscritos. Vamos lá, vamos focar nisso aí, vamos. Então, chama mais gente, compartilha com os amigos, pega o celular do pai, da mãe, do irmão e tal, do primo e se inscreva no canal. Não faz fim, é um clique só, tá? Vocês vão ajudar muito o canal aí. Vamos chegar nos 80 mil inscritos, faltam só 3 mil. E aí, a gente já re... não posso falar, né? No FIFA 23 aqui, beleza? Vídeo todo momento, para vocês lucrarem no começo do FIFA, perfeito? Legal, é isso aí. Então, ó, ó, isso aqui, ó, 8,5, é aquilo que eu falei, tá vendo? 11, se nós virmos aqui, ó, já está 16, já dá para vender, olha, estão dando lance 13 aqui, tá? Então, é uma loucura aqui. Então, ó, dá para vocês venderem, é no mínimo 16 já aqui, ó, tá? Muito bom, 11 ao outro, 8,6, 10,5, perfeito. Então, aqui já está mais de, ó, vamos ver aqui, ó, 22, 22, só que acima de 19, ó, olha lá, está vendo? Acima de 19, perfeito, é um 8,6, já está no lucro também, posso vender. E aí, vem o Jihú aqui, ó, não aceito mais que 10,250, então, ó, está vendo? Todos 10,250, numa carreirinha só, olha só, perfeito? Então, aqui já dá para vender 15 mil, 15 mil, tá? E as cartas que eu chamo de cartas pré, ó, perdi aqui, ó, de 12, ó, tá? Só esse daqui, ó, então, a gente já tira, tá? Ó, está vendo aqui, compraram ou não comprem já? Essas cartas pretas aqui, pessoal, aqui as pratas especiais, ó, já valorizaram muito, ó, está vendo? Não tem mais, elas são as que mais vão ficar escassas aqui no mercado em tempo recorde, vamos colocar assim, vai? É, então, aqui, porque eu não encontrei para lá, melhor, mas, ó, dá uma olhada, só tem isso aqui, tá? Desta carta, então, 17, obviamente, vai comprar fácil, tá? E aí, uma carta que nós falamos aí, que você compraria aí por 6, 7, 8 mil coins aqui, tá? Eu vou tentar ilustrar o que eu estou falando para vocês aqui, ó, beleza? Vamos aqui, ó, rapidamente, cadê? Vamos lá, aqui eu tenho tudo para vender ainda, tá vendo, ó, vamos lá, um blanco, ó, 10,240, tá? Já posso lançar 15 nela aqui que ela vende, tá bom? Ó, tudo 10,240, ó, mais uma, 10,240, tá? Ó, 10,240, perfeito! Quick, é, venda rápida nela, pessoal, 10,240, tem investimento mais seguro que esse? Não, tá? Então, dá para vocês fazerem, tem sim, tá? Mas, é, mostro para vocês que esse aqui, isso aqui, ó, barato, diferença de 2 mil coins, tá? Então, ó, olha lá, ó, 9,300, 12 mil coins, está no lucro, já está vendendo, tá? Perspectiva de subir, olha lá, 9,600, 2,000 coins, 12 mil coins lá vendendo, olha lá, 9,600, 12 mil coins, vendendo, tá? Uma carta fácil aqui, ó, olha lá, dá uma olhada, opa, peraí, ó, 6,600, uma carta que já está no mínimo 17, 20 mil coins aqui, Já posso vender, 6,600 comprado aqui, falamos para vocês, aqui, ó, opa, 7,900, beleza, 15, 16, 19 mil coins, vamos dar uma olhada, 22, 20, 28, 22 ali, não tem mais, tá? Não tem mais, perfeito, já dá para vender 20 mil coins, 19 mil coins aqui, mais uma, 9,600, mesma coisa, tá? E aí vem as cartas especiais, ó, e eu tenho um monte no clube lá, tá? Tem um monte, ó, deixa eu ver se dá para enviar lá, quer ver, ó, vamos ver aqui, ó, 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 troca com o clube, já tem uma cópia lá, tá? No mínimo 5,800, 6, 6,200, as mais baratas estão no clube, tá bom? Ó lá, ó, dá uma olhada, tá? Vamos atualizar aqui, perfeito? Ó, aqui, ó, lembra que eu falei 9,200, 9,300, 9,700, 9,600 aqui, ó, 12 mil coins, vendendo a diferença de 2 mil coins, tá? Logo 15, já vendendo 10, 150, perfeito? É isso, eu tenho várias cartas para vender, eu vou dar uma aguardada, porque eu não dei um pressa, tá? Mas com certeza dá para vocês aí. Ó, pessoal, mais uma dica para vocês aí, se vocês puderem, tá? Me siga no Instagram, Instagram, tá? Vai estar na descrição, tá no fixado aqui embaixo também. Se não tiver, pessoal, no Instagram, é fácil entrar. Na descrição, clica na descrição, ver mais ali, você vai ver os links, tá? E siga lá, a gente tem poucos inscritos lá, poucos seguidores lá também, porque a gente começou recente lá no Instagram. Então vamos lá, vamos, é, é, englossar o número de seguidores lá, vamos. Então falta vocês, sigam lá e com certeza você vai receber conteúdo complementar, beleza? Abraço! 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 o pau valeu obrigado por assistir o vídeo até aqui pessoal tá aparecendo aqui ó do ladinho e isso aqui do lado olha que bonito hein mais dois vídeos para vocês espero que vocês possam clicar e assistir também que são trade 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 hein vamos lá vamos lucrar nesse utmate em até o próximo vídeo